Bom dia meus amigos, secundamos, tu é louco mas dá frio, nossa madruguei hoje, acordei 6 horas da madrugada, tu é louco, é muito cedo pra acordar né, eu odeio acordar cedão assim, pra ficar morrendo o resto do dia. Vamos lá na coque né, no Brasil, descarregar o carro e depois ver pra onde é que nós vai né, descarregar. Segunda-feira não acordou bem animada hoje, tempinho pra chuva, tá dando uma garoazinha, frio que é o turisco, ô mas tá frio. Enfim eu acordei cedo pra não pegar a tranqueira no contorno, mas acho que eu vou pegar e vamos. Menor é o que passa, vamos dar ali meus amigos, secundou, mais uma semana que se inicia, papai do céu vençou aí a semanada e vamos dar ali né. Olha os rascos de uma semana. Ai, cê tá doida, ó a carradinha nem mexeu. Vamos lá, quatro caminhão pra descarregar a bobina que esses aí hoje estão mais caros. Ai, tô sedentário, fui tirar a lona ali pra morrer. Tô ficando velho cara, cê tá doida. Guardar esse cintinho aqui, encostar ali pra descarregar. Já acordei 6 horas da manhã pra vir pra cá. Acordei cedo pra não pegar a tranqueira no contorno, né. Tinha aquele contorno ali, olha, de dia, Deus me livre. Não tem jeito. Aí, cheguei aqui 7 horas, acho que era, 7 horas então. Aí tava fechado aí pra descarregar ainda. Encostei, achei. E voltei a dormir. Bem galo, velho. Eu dormitei agora, até 9 horas. Tu é louco, tá vazio a tempo. Descansei um pouquinho, mas ontem não tinha dormido de dia. Aí de noite fui dormir e tarde pra caralho. Aí já viu, né, o cara acorda morrendo. Tu é louco. Tem mais nada? Não. Vamos ali encostar pra descarregar o carro. E depois ir pra ver pra que lado que nós vai, né. Nós vai Belarinha. Eu nem Belarinha, não queria ir, eu queria ir pra Burnett. Tô aqui do ladinho. Lá o cara não faz nada. Dá até pra dormir mais um pouquinho. Tô com medo de ano, ó. De ano. Aí vamos ver pra onde é que nós vai. Não sei que a cama tá pronta. É só dormir. Vamos dar, meus amigos. É, meus amigos, ainda estou aqui. Os nove eixos lá saíram tudo. E eu ainda tô aqui, meu Deus do céu, cara. É pra acabar. Descarregaram ali, daí dá uma divergência no peso da carga de 200kg. 200kg, cê. Aí não querem me liberar até eles resolverem isso aí pra ver o que é essa divergência. Fosse a mais ainda, mas é a menos. Aí eles não querem me liberar o canhoto. É pra acabar. E aí tô aqui esperando pra ver o que vai dar pra sair daqui. Cê tá doido. Eu nem avisei o Marcio que tô vazio. Porque tô vazio, mas não tô liberado. Então vamos esperar ele liberar pra ver o que vai dar. Pra ver pra onde é que eu vou. É pra acabar, né. Cê tá doido. Tem que explodir e vir já com o canhotinho, né? Ó, tá liberado, mano. Aí no fim o cara fica aqui, ó, esperando. Que nem um bobão. O Igor era pra tá aqui já, porque o Igor vai descarregar aqui também. Mas não apareceu ainda. Dormiu demais, de certo. Eu que fui louco de vir pra cá às 6 horas da manhã mesmo. Tudo é louco. Olha. Só por Deus. Aí se acordei cedo pra ficar à toa aí, ó. Aí se eu deitar agora eu não vou nem conseguir dormir. Tá acabado. Vai fazer o que, né? Segundamos. Que uma doida. Haja paciência. Sigerado, sugerado. Ai, 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 ai. Esse dia eu tava vendo que... Ó. Não cai tudo. Um canhotinho que eu tenho que entregar. Pregou o pró, cara. Tadinha até aqui abandonada. Achei que tinha riscado o vidrinho ali da câmera. Daí sim. Aí eu me matava. Nem sei se tem bateria. Ó, tem. 80% ainda de bateria. Vou gravar um videozinho com ela hoje. Faz tempo que eu não gravo videozinho com a GoPro, cara. Eu parei de gravar porque... Preguiça. É muita preguiça de... De tipo... Eu gravar, aí tem que pegar e salvar o vídeo. E depois me mandar pro celular. Tinha muita preguiça de fazer isso. Daí por isso que eu parei de gravar o vídeo com a GoPro. Daí tem um carregador que eu perdi. Tem que comprar outros. É, 80% ali dá pra fazer um videozão, tá? Deixa eu ver agora. Ei, alguém me libera. Por amor de Deus. Não tem onde se não lavei o caminhão. Tá podre de sujo aí, ó. Virou a cerveja no canto lá. Acho que deixaram a latinha cheia de ensina. Cagou aqui no meu tanque. Cê tá doido. Tenho um pavor de beudo, tchau. Ai, ai, ai. Eu vou enlouquecer aqui nesse lugar. Tem que falar com o Daí. Eu cuidei de eu, com o Charles, pra... Pra costurar meu banco, que rasgou, tchau, cara. Ó, descosturou. A barda de eu deitar aqui e eu forcei com o pé lá, assim, ó. Tipo, eu forcei na linha ali, ó. Só deu um... Rasgou a linha. Igual, tchau, tipo, se forçar aqui, ó. Acho que vai arrebentar também. Sei lá. Também faz o... Foram quase dois anos que foi feito sem terno. Tem que passar lá no... No Daí de ver se dá de costurar. Se não, eu vou colar. E tem um super bonder ali, ó. Dá uma forçadinha aqui. Fica zero. Só que resseca o couro daí. Tu é doido. Vamos aguardar, né? Mais um pouquinho.